Então meus amores, você quer aprender? Fazer esse brigadeiro belga gourmet maravilhoso com apenas 3 ingredientes. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro e 50 gramas de cacau. Eu tô usando esse belga maravilhoso, mas você pode usar um da sua preferência, tá? E olha só a cremosidade desse brigadeiro de colher, gente. Olha isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? Olha que delícia de brigadeiro, gente, ó. Desse jeitinho mesmo, por Deus do céu, vocês podem acreditar. E agora, gente, eu vou transformar também esse brigadeiro pra você depois num brigadeiro de colher com morangos e chantilly. Super maravilhoso. Então fiquem de olho no vídeo, tá bom, meus amores? Pra essa receita, a gente vai agora colocar tudo isso no liquidificador. Olha só, gente, 3 ingredientes e ainda não vai na panela. Isso é maravilhoso, né? Agora a gente vai colocar a lata de leite condensado aqui. Na verdade, coloca só o leite condensado, tá? Não coloca a lata, não. Aí você vai colocar o creme de leite sem soro. Tira todo o soro do creme de leite, tá, meus amores? Se for de caixinha, não precisa, porque já tá tudo together. Aí, gente, você vai colocar... Aqui, ó, o nosso cacau, tá? Peneira ele pra ficar melhor. Aí, gente, quando ficou um pouquinho desse esbregatinho aí, você vai só fazer isso aqui, ó. Pra ele dissolver. Olha, se você não fizesse isso, ó, peneirasse, ó como que ia ficar. Aí, no seu brigadeiro não ia ficar tão perfeito, gente. Temos, ele corta. Faz com carinho, com amor, que tudo vai dar certo, ó. Ó lá, desfez ele. Ah, mas vai bater, Celina. Eu sei que vai, mas mesmo assim. Faz direitinho. Aí, gente, agora que tá tudo lá, você só vai fazer isso aqui. Vai fechar. Gente, olha isso. Que coisa mais incrível. Você quer ver a transformação? A gente só vai ligar e... É cinco minutos, tá, gente? E eu vou colocar no relógio cinco minutos. Cinco minutos depois, a gente desliga. Pode ser que, às vezes, fica um pouco quente o liquidificador, né? Porque também cinco minutos não é fácil, né, gente? Aí, meus amores, vamos ver isso aqui que aconteceu. Olha só! Vou pegar uma espátula aqui. Olha, gente, que coisa mais incrível. Olha isso. Ó. Que brilho. Você viu que ele deu uma esquentada. É normal, tá, gente? Mas olha só que delícia de brigadeiro. Vai ser rapa bem. E o que ficar no liquidificador, gente? Joga um pouquinho de leite e já faz um chocolate quente, tá? Não desperdicia nada, não. Ok, tem mais aqui. Eu não vou ficar raspando, eu vou rapar depois, porque senão não vai dar tempo de mostrar pra vocês. Mas olha, gente, isso aqui. Olha isso. E pra chegar nessa consistência, vocês vão ter que esperar esfriar, tá? Um pouquinho, ó. Olha que lindo. Ó. Tá vendo? Virou um brigadeiro de colher, gente. Eu vou fazer pra vocês agora, uma ideia pra vocês. Vamos lá. De recheio, pra vocês fazerem pra vender. O pessoal ama. A gente vai fazer com... Você vai precisar de morango. Tá? Você vai precisar de morango, ó. Você vai pegar isso aqui, vai colocar o moranguinho aqui, ó. Assim mesmo, desse jeito. Bem gostosaço. Chique e herrinho. Aí você vai colocar chantilly. E aí você vai colocar uns moranguinhos aqui em forma de coração, gente. Ó, aquele coisa mais fofo. Olha isso, gente. Que sobremesa mais chique. Quem que não quer isso, ó. Olha que delícia. Chique. E aí você vai fazer o quê, gente? Vamos usar essa colherjadinha de uma vez, né? Olha isso aqui. Que delícia! Então fica a dica. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!